Em Parintins, uma multidão lotou a orla da cidade para festejar a chegada de 2018. Confira na reportagem de Tadeu de Souza. Nem mesmo o temporal que destruiu parte da feira do produtor no lado vermelho da Praça dos Mois e destelhou residências em vários bairros da ilha, diminuiu o entusiasme e a vibração do parintinense. Desde cedo, milhares de pessoas se concentraram na orla da cidade para acompanhar a queima dos fogos, feita de uma valsa fundeada no meio do rio Amazonas. Israel Paulaim e Davi Assayag foram os mestres de cerimônia do Réveillon da Alegria, que recebeu 2018. O público presente ajudou na contagem da virada do ano. Na terra do meio do mar não poderia ser diferente. A virada do ano foi embalada pelos ritmos de garantido e caprichoso. Nada melhor do que atravessarmos para 2018, cantando o nosso ritmo, a nossa identidade, levando a alegria, no caso, para a minha galera vermelha e branca, inigualável. Também o Davi, para a nação contrária, todo mundo unido pelo nosso ritmo, pela nossa identidade. O prefeito de Paritins, Franck Ligacia, comemorou o sucesso do Réveillon. Portanto, um Réveillon com a cara dos parintinenses, com muito bom barco, muito atuado. Uma salva de palmas para 2018! Teve muita gente que já voltou hoje para a capital, depois do ano novo, né? Nós vamos agora, ao vivo, para uma das saídas da cidade, que também é entrada, né? Com a repórter Priscila Gama, lá na ponte. Não é isso, Priscila? Como é que está a movimentação por aí? Boa tarde para você. Olá, Marcela! Boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem o Jornal em Tempo. Olha, a movimentação aqui na ponte Rio Negro é intensa. Muita gente retorna para a capital nessa segunda-feira, 1º de janeiro. O que a gente observa é que no trecho de retorno da região metropolitana para a capital, o fluxo de veículos é intenso, há uma certa lentidão, mas os motoristas estão respeitando, até porque está todo mundo muito tranquilo, muito relaxado, né? Aproveitaram aí com a família. E sobre essa tranquilidade, a Polícia Rodoviária Federal informou que a virada do ano transcorreu normalmente, sem muitas ocorrências. Um acidente foi registrado, mas sem vítima fatal. Três pessoas foram detidas por excesso de álcool e 60 motoristas foram autuados pelos radares por excesso de velocidade. Se essa movimentação se repetir no porto da Ceasa, na barreira da cidade, ali na Avenida Torquata Pajós, não é muito difícil, não. Muita gente está retornando mesmo para a capital. Tem gente que está em casa desde sábado, festejou o Ano Novo no domingo, a virada do ano e hoje foi aproveitar o último dia de folga, até porque, né, Marcela, amanhã já tem que voltar às atividades. Volto com você aí no estúdio. Feliz Ano Novo para você e para todo mundo que está assistindo o Jornal em Tempo. Feliz Ano Novo, Priscila. Olha, movimento realmente bastante intenso. Aí você vê a fila de carros na Pontinho Negro. Essa foi a Priscila Gama ao vivo. Bom, e algumas famílias começaram o ano com o pé direito. Vamos mostrar para você um dos primeiros bebês que nasceram em 2018. Foi em uma maternidade da Zona Oeste da capital, meia-noite e 39. Andrel foi o maior presente de Débora e Andrei. Andrel tem 4 quilos e 400 gramas e foi o primeiro bebê que nasceu nesta maternidade na Compensa, Zona Oeste da cidade. E olha, escolher o nome dele não foi difícil e tem até um motivo. Meu nome é Andrei. Porém, sempre quando as pessoas iam me chamar, ao me chamar, me chamavam de Andrio. Nunca chamavam de Andrei. Isso ficou desde a adolescência, né, até a juventude. Débora, que é a mãe de primeira viagem, está ansiosa para cuidar do filho. É uma alegria só, né, entre eu, meu esposo, a família. Ela e Andrei são casados há 3 anos e já haviam planejado ter o primeiro filho. É esperado, é um filho desejado, né, e nós ficamos ansiosos, é normal, é natural. O pequeno Andrel era para ter nascido antes do Natal, mas ele preferiu esperar chegar a 2018 e nascer logo na virada do ano como presente para os pais. Eu me sinto, assim, privilegiada, né. A gente estava aguardando para o Natal, né, mas Deus sabe todas as coisas e permitiu que viesse agora, né. O novo ano. Agora a família está completa e eles têm a certeza de que começaram 2018 com o pé direito. Jornal em Tempo, primeiro, né, de 2018, fica por aqui. Amanhã tem mais, a gente se encontra às 17h15. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.